O dono da casa saiu na frente nessa bela cobrança de falta de Rafinha. E ampliou com um gol de Madson. Ainda no primeiro tempo, o Foz descontou com Hugo, ex-jogador do Cascavel Futsal. E no finzinho da primeira etapa, Léo Costa deixou tudo igual. Na volta do intervalo, Venâncio fez 3x2 para o Foz. A bela jogada de conjunto do Cascavel Futsal resultou no gol de empate de Samo, 3x3. Depois da expulsão de Adeirton, Canabarro fez 4x3 para o Foz. A equipe da casa arriscou com Rafinha de goleiro linha e Léo Costa fez 5x3. No último segundo de jogo, e Samo descontou para o Cascavel Futsal, mas não conseguiu empatar. Placar final no ginásio da Neva, Cascavel Futsal 4, Foz Cataratas 5. A equipe da casa arriscou com o Flamengo Futsal 4, Foz Cataratas 5, 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 Obrigado.